Eu sou a Bruna e eu tenho 20 ratos Você deve estar se perguntando porquê Então nesse vídeo eu vou te contar a história de como eu fui de 1 pra 20 ratos Tudo começou em 2021 Quando a minha colônia de fêmeas tinha quase todo falecido E só tinha uma ratinha, a Druzila Eu tava decidida de que eu não ia pegar mais nenhum rato Mas eu acabei me deparando com uma ninhada de ratinhos Agora eu tinha 11 ratos Mas tudo bem, que eu ia só ficar com as fêmeas E eu ia doar os machos Eu doei os machos? Não Tempo passou, a Druzila faleceu e em 2022 Eu acabei me deparando com mais ratos E eu pensei, não, não posso Mas tinha um macho lindo que eu me apaixonei E eu decidi adotar ele, só que ele tava contra as duas fêmeas E eu pensei, ah, de 1 pra 3 não faz tanta diferença, né Só que também tinha uma mãe com 3 filhotes Eu já tava levando quase todos, aí eu decidi levar tudo Agora eu tinha 17 ratos em casa Mas não para por aí, porque uma das ratinhas que eu trouxe Veio o Prenha Agora eu tinha 24 ratos em casa Mas tudo bem, que eu ia doar eles, né Mas eles eram tão bonitinhos E eles eram filhos do Chico Buar Que eu não tava achando ninguém pra doar Então eu fiquei lá com tudo Foi assim que eu acabei com 20 ratinhos Se gostou do vídeo, curte, comente, me segue